A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ia uita el ca iti asteapta Ce a iesa? Ce le-a dat tiii in primiri sa le spun studie? El a incarcat Nu si le-a incarcat Tu nu sa stii Tu ca te-a scos ce a avut Nu de mâine ne dai aici Da ma sa imbat cu la masa O sa faca rutile astea de noi sa mai avem loc aici Ia uita Ia uita Ia uita Nu de mâine sa o sa imbuia Dau pa Atea Bine Atea Atea Da Obrigado. 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 Mas por aqui se luta o tempo para não ter motorista. Não, mas não tem uma tentativa, mas não ele não tem motorista. Só é de ieri que não tem motorista. Bom, você quer que o motorista não é problema? Mas não é problema, mas não têm problema. Não entendi, mas não tem que ter que fazer isso? Amo um para 2 bilhões de motorista. Mas não, não serve que não o tem que ter que ter. e aí não, não me não, 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 eu vou conversar com o diretor comigo mas, obrigado onde deram a sua motor, não sei eu é eu eu não, não, não não, não sei se o trebue eu não sei, eu não sei E aí? Ah! Acho que ele foi esse aqui. Abre-se! É o que é... É o que eu estou aqui? É isso aí. Acho que ele foi a dê a região. É o que a dê a região? É... É um tempo que a agrega o que a de lá. Olha o pneu que não é Lão cuburilor É só vai dar uma motorinha, porque não tem o motorinha Não vai acertar quando não põi motorinha Ou não, o que é isso? Traga a área? O que é isso? É algo com o carro Não sei